Coruja gravação Elas quer fuder Alô potência guiixo Elas quer fuder Escuridão paredão Elas quer fuder Com nós que é chefe Rico e bem novinho Que joga no tigrinho Elas quer fuder Com nós que é chefe Rico e bem novinho E joga no tigrinho Essa potada de bandidinho Vai, vai Luiz Pagodão Ponto net É só potada de bandidinho 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 Vai, vai É os cria do tigrinho De bandidinho De bandidinho Cadê o bastão no paredão passinho Vai, vai É só potada de bandidinho 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 De bandidinho Essa parada é nova, véi Lembre desse nome PR Produções Uh, uh, uh Nós ficha com morote Com sandália vai, uh A pega 24 hora Mas em cima da mesa Tem uísque bucana E fora do uísque Tamo junto Vem da surra No bandido Vem da surra No bandido Surra de bundar 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 no bandido Subra 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 de bundar no bandido Se controla a vida, vem por cima 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 Vai tomar, toma Vai tomar, toma Vai tomar, toma Quebra tudo Quebra tudo Eu me chamo Thiago Pereira Vai tomar, toma Vai tomar, toma Vai tomar, toma Vai tomar, toma Que suga é esse, véi? Tô me arrepiando toda Vai tomar, vai tomar, toma 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 Felícia Gostoso Vai tomar Sinta na minha Sinta na minha Sinta na minha Sinta na minha Devido ao raio, solta o bicho Quebra tudo, quebra tudo Acerta lá da sala, acerta Ela tá na onda máxima, cheira o mole, viola, viola, viola Defeita safada, BR Produções Cheira o mole Produções Devido ao raio, sol, ratão na pista Tamo junto a galera da 01 Produções, tamo junto também Que feta safada quer parar na minha casa Que anda na X-Train Lá na vassana Alô, Mil do Rocha Tamo junto Senta na minha sala Senta, senta na minha sala Senta, senta, senta Centa, senta, senta Centa, senta, 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 senta Centara Centa, senta lá da sala Centa, senta É a voz nova Só eu Senta na minha sala Centa Centa na minha sala Centa Maluquinho, um paredão Um paredão Centa na minha sala Centa, senta Centa, senta Centa Quando tava fumando ela tava me olhando Tá conspirando Sou putão treinado, eu cheguei logo intimando Sou putão treinado, eu cheguei logo intimando Bora trepa, fimando, bora trepa, fimando Bora fumar, bora fumar, bora foder Fumando, bora trepa, fimando Bora trepa, fimando Porra trepa, fimando Porra trepa, fimando No paredão, no paredão, no paredão, percussão LVV Adonis Que coisa linda, que coisa linda Um problema desse que eu quero pra minha Que coisa linda, que coisa linda Um problema desse que o maquinista Eu me amarro de uma bandida Eu me amarro de uma bandida Vai, vai Vai, vai Não pera, não pera, não pera Começou o baile Eu me amarro de uma bandida Eu me amarro de uma bandida Eu me amarro de uma bandida Ela tá na onda máxima, cheiro mole BR Produções, cheiro mole Produções Eu me chamo Thiago Pereira Gostosa Ai, que delícia o verão 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 Joga o rapão Joga o rapão Raquebra Joga o rapão Joga o rapão Filha de literal Joga o rapão Raquebra Luiz Pagodão Ponto Net 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 Ponto Net